Bom, eu tava aqui jogando um joguinho muito maneiro E eu falei, pô, eu vou gravar Aí eu tô gravando Eu não tô feliz Eu não vou ter uma roupa Eu só tô Então, o jogo é um jogo muito maneiro Ele se chama Transform E ele é um jogo de rato Bom, como vocês podem ver, é o meu jogo É o meu justo Enfim, bora logo pro vídeo Bom, eu vou botar a minha senha A minha senha, como vocês podem saber, é Espero que todo mundo tenha visto Bom, o jogo é muito maneiro Bom, eu jogo esse jogo há muito tempo E meu nome é Campagnoli Eu jogo esse jogo há muito tempo Meu nome é Campagnoli Posso voar Existem vários tipos de jogo Aqui, ó Se você for aqui em lista de salas Aí vai tá lá Transformice, Vanilla Que não é nada Sobrevivência Que eu já vou mostrar daqui a pouco Racine Racismo Música Onde é que você vai lá e coloca música Onde é que eu tomo muitos direitos autorais Tá, mas eu quero fazer uma gameplay alegre Eu quero fazer uma gameplay Que maneiro Olha só Eu sou o Campagnoli E eu tô atrás desse cara chamado alguma coisa que eu não sei o nome Eu vou entrar agora, ó Entrei Ai, como é que eu sou gostoso, bonito, maravilhoso Vamos pro meu jogo favorito Meu modo de jogo favorito Sobrevivência A gente desce lá tudo O mais legal desse jogo é a loja Onde é que você clica aqui, ó Em loja E vai ter um monte de coisa Aqui tem cabeça, orelha, olho, joelho, boca e pé A gente vai lá em orelha Aí vai ter um monte de coisa inútil para orelha Que você não vai usar Tem os olhos Cujo eu vou botar esse óculos aqui totalmente chique, bonito E eu vou ficar igual meu rato Vamos jogar a gameplay o resto do jogo assim Meu rato, ele não produz sentimento A não ser que a gente aperta a tecla 2 Ele produz sentimento E o objetivo desse jogo é o rato ali supremo Que se chama xamã Ele tem que matar todo mundo Ele tá tentando me matar agora Olha lá, viu, ó Otário, lixo, babaca, babaca Otáriozão, ó Piu Ahá Você não contava com isso? Ó Piu Vai Piu 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 Então gente, esse foi o vídeo Vamos ver o que eu posso botar aqui no meu rato Loja Boca Um martelo na minha boca Ah, e como vocês podem ver Eu tô com 594 queijos E esse é o seu dinheiro no jogo Eu posso botar um peixe Você vai ter um peixe É maior do que um rato Eu posso botar chocolate Posso botar um picolé Minecraft Aqui estou eu Pessoalzinho Com meu óculos bonitão E ele vai me matar Não Ele não me matou Porque eu sou muito bonito Tem uma luz no meu olho Eu morri Porque eu falei com vocês Então gente Esse foi o vídeo Vamos lá voltar pra loja Ver o que a gente pode botar Um charuto Porque é muito normal Em um jogo de bebê Jogar Ele bota um charuto Lente de contato Muitas opções Muitas opções Que eu fico indeciso Olha Tem uma garota Que Esquece Esse jogo É totalmente online Se você quiser jogar Eu vou deixar o link na descrição Pode baixar também Esse jogo Eu não estou sendo patrocinado Porque não existe patrocinador Eu nunca fui patrocinado Eu não ganho dinheiro com o YouTube Eu quero ganhar dinheiro com o YouTube Eu quero morrer Quando você morre Sobe Sobe uma bolha Como você pode ver aqui Eu estou botando o dedo Só que vocês não podem ver Eu Quase morri O cara vai botar Ah moleque Muito obrigado Tem uma bolha Eu vou subir em cima da bolha Errou Errou Ele errou Meu Deus do céu Meu Deus Então gente Esse foi o Próxima partida De transformir-se Na sala Survivor 001 O que que eu estou fazendo Na minha vida Então gente Esse foi o Vamos lá voltar pra loja E a gente pode botar Alguma coisinha Na nossa boca Esses aqui são Os acessórios comprados Que eu Cujo eu já comprei Eu vou botar Esse cabelo Super estiloso Porque eu fico Super estiloso Com ele Ele é laranja E ele vai continuar Sendo laranja O objetivo é ele Me matar Eu vou morrer Não Eu não morri Eu não morri Eu não morri Como você pode ver Eu jogo esse jogo Há muito tempo E eu não morri Por que? Porque eu sou top Eu sou muito bom Nesse jogo Olha só Olha só Próxima partida E possivelmente A última Porque eu quero Eu não sei o que eu quero Opa Eu sou o Xamã Não é mesmo? Vocês estão na minha mão Ha 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 Matei um Vamos matar Porque Ma ha 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 Eu falei que o melhor do jogo Era É A loja Eu menti O melhor do jogo São as ações Que você pode fazer Por exemplo Eu posso dançar Eu morri A gente vai pra uma sala Muito famosa Chamada Sala Amigos Onde é que vai ter meus amigos? Eu não tenho amigos Sala Namorada Então gente Esse foi o vídeo Agora é sério É Esse aqui é um jogo Muito maneiro Que eu jogo Há muito tempo Eu não estou sendo patrocinado Porque eu não sei Se tem patrocinador Se você quiser jogar O link vai estar na descrição E você pode baixar o jogo Melhor do que você ir lá Abrir o Google E escrever lá Andro Isso for me Isso Vamos Se você gostou Deu seu like Comenta uma sugestão Aí de jogo Pra eu jogar Então Valeu